Cerca de 230 alunos reunidos na Represa São Miguel do Complexo Dalbó, no bairro Fátima. Escolas municipais, estaduais e particulares participando dos Jogos Escolares 2015 Esportes Náuticos, na manhã desta segunda-feira, 9 de novembro. O tempo ajudou e os estudantes aproveitaram para entrar em contato com esportes um pouco diferentes do que eles podem fazer no dia a dia. Juliano é coordenador do programa Caxias Navegar. Ele explica que nosso município é o único do país que tem remo, vela e canoagem na disputa dos Jogos Escolares. Com certeza, os esportes náuticos é uma oportunidade ímpar para essa criançada, porque os esportes náuticos são um esporte considerado elitizado hoje. Então, a Prefeitura e a Secretaria Municipal do Esporte e Lazer dão todas as condições de recursos humanos, nos embarcações, para que essas escolas possam participar do Caxias Navegar, estando fazendo essas modalidades. Então, é uma oportunidade ímpar que esses alunos estão tendo a oportunidade, não só de participar, mas também tendo a chance de se tornar um atleta, como já acontece em Caxias do Sul, que é um polo da canoagem. Já tivemos a seleção brasileira aqui e temos também uma categoria de base muito forte dentro da canoagem. Então, tem vários alunos que já saíram do navegar e hoje, inclusive, estão participando da seleção brasileira de canoagem. Os Jogos Escolares de Caxias do Sul contam durante o ano todo com uma série de modalidades. Entre elas, a de esportes náuticos, que tem remo, vela e canoagem. Essa aqui é a Johanna, tem 13 anos, aluna do Colégio Murialdo, que está participando pela primeira vez. E olha só o detalhe, ela nunca tinha entrado num barco à vela desses aqui, mas foi a campeã de uma das etapas que aconteceu hoje. E será que ela imaginava que iria vencer de primeira? Não, eu achei que eu podia cair na água, né, por desequilibrar no barco, mas foi tranquilo. Repare na saída dela. Alguns ainda ajustando o barco e ela disparou, ultrapassando vários concorrentes. Fez a volta com habilidade e chegou na frente de todos. Foi a primeira vez mesmo, Johanna? Sim, a primeira vez. Foi uma experiência bem boa, né, porque, tipo, a gente olha e pensa que é difícil. Só que quando tu entra dentro do barco, a gente sente um calor, assim, daí tu vê que é um pouco mais leve, assim, do que a gente pensava do que era. Teve algumas dicas antes para... Sim, sim, teve. A gente teve uma preparação um pouquinho antes, né, daí foi mostrado o percurso, daí foi um pouco mais fácil. E com esse resultado, logo de início, será que não surge o sonho de disputar uma Olimpíada? Ah, já muitas vezes, né. Não só desses esportes, mas, tipo, futsal, handebol, basquete, também é um dos esportes que eu gosto. Tu pratica outros esportes, então? Conta aí pra nós como é que é. Sim, eu pratico vôlei, handebol, basquete, futsal, tênis de mesa. Ah, diversos esportes. Então é isso. Johanna já pratica outros esportes e mostrou que é boa também na vela. Quem sabe não vai representar Caxias em uma Olimpíada daqui a algum tempo? São os Jogos Escolares e o Caxias Navegar revelando novos talentos. E aí E aí E aí